E hoje, gente, vou mostrar pra vocês os últimos lançamentos de 2020 que não deu tempo de fazer um vídeo explicando pra vocês, né, falando as primeiras impressões, então eu deixei para fazer nesse ano novo as primeiras impressões dos lançamentos da Eudora e da Boticário. Então chegou aqui pra mim um kit, vou mostrar pra vocês esse kit, vou falar pra vocês um pouquinho da qualidade e também vou mostrar pra vocês o perfume que chegou da Boticário e mostrar pra vocês também um pouquinho da qualidade. Também tem produtos da Natura. Então fiquem ligadinhos até o final do vídeo se você quer conhecer melhor esses lançamentos e ver se vale a pena ou não. Então aqui no meu canal do YouTube, o intuito daqui é pra você parar de comprar produtos errados, gente. Então aqui eu falo a qualidade de cosméticos, maquiagem e perfumes importados e nacionais. Então, tudo que é importado e nacionais, eu venho testando pra contar pra vocês os mínimos detalhes pra falar pra vocês se presta, se não presta, se vale a pena comprar. Por isso que eu falo pra vocês, aperta aí o sininho de notificações, que assim o YouTube vai te enviar as notificações. Porque todos os dias tem vídeo ao meio-dia. Lá no Instagram, a galera tira muitas dúvidas comigo no direct. Às vezes vocês querem comprar algum perfume, mas vocês não sabem se vale a pena. E como eu recebo bastante perfumes aqui em casa, eu posso até ajudar vocês a comprar o perfume certo. Então meus amores, me seguem lá no Instagram também, pra vocês tirarem dúvidas comigo no direct. E também vocês vão ficar antenados e antenados em tudo que rola no meu story. Às vezes chega algum lançamento, por exemplo, chegou esse lançamento da Boticário, a galera do Instagram já estava sabendo porque eu postei lá no story. Então, fiquem ligadinhos no meu story e no meu feed, porque assim vocês vão saber de todas as novidades com antecedência. Eu vou deixar no Instagram, aqui embaixo na telinha e na descrição do vídeo. Então, gente, eu já fiz resenha, tá? Já testei, já estudei muito. Um perfume só. Os outros perfumes eu vou fazer, prometo pra vocês que vou fazer a resenha também. Eu fiz a resenha do produto da Boticário que chegou pra mim, que é o Florata. Vou pegar aqui pra vocês verem. É esse aqui, é o Florata Flair Supreme. É um perfume terroso, um perfume que cheira terra, vegetal e flor. Então, ele é um floral, mas um floral bem intenso, tá? Eu testei ele, eu já estudei bastante ele, né? Pra falar pra vocês aqui. É um perfume que vai fixar em mais de 10 horas. Não é pra usar no dia a dia, tá? Não é um perfume diurno. É um perfume noturno, tá, gente? Então, tomem cuidado na hora que vocês forem comprar qualquer fragrância. Então, se você gosta de fragrâncias que deixam rasgos, esse perfume aqui é sensacional. Eu amei o frasco, né, gente? Olha que frasco mais lindo. Essa aqui é a caixinha dele, ó. E a linha Essencial. Pra quem me segue aqui faz tempo sabe que eu sou apaixonada. É que eu tomo banho de todos os perfumes da linha Essencial da Natura. Eu vou mostrar pra vocês aqui a caixinha. O frasco é o mesmo frasco dos outros Supremes. Chegou esse lançamento aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é o Supreme Mirra. Vamos testar ele aqui. Não, nem cheguei a abrir a caixa, tá, gente? Não sei nem como ele é. Pelo nome, ele deve ser bem intenso. Mas eu vou estudar, porque assim, eu gosto de ver as notas. Gosto de ver qual é a nota que mais vai predominar depois que a fragrância seca, né? Ele é muito intenso. É um perfume bem esfumaçado, sabe? Ele é muito intenso mesmo. É um esfumaçado meio terroso. Mas não tenho certeza do que tem aqui dentro, né? Não sei as notas. Então eu gosto de estudar pra falar pra vocês quais as notas e quais mais predominam. E pode ter certeza, gente, que com certeza vai rolar a resenha desse perfume aqui. Que é uma bombinha, viu? Não é um perfume fresco, não. Então, todos os Supremes, pra quem não conhece o Supreme, a linha Supreme da Natura, tem o Essencial Supreme. Eu tenho os dois e eu uso muito, muito mesmo. Porque assim, um, ele lembra muito o Insolência da Guerlain. E o outro lembra o... Ele é, ah, o Supreme Wood. Agora que eu lembrei. Chama Wood. Ele tem a madeira. E ele lembra muito um perfume que eu usava quando eu era mais nova. Chamava Wood também. Então eu fiquei muito feliz porque eu usava muito essa linha Wood Square. Se eu não me engano, era um negócio assim. E aí ele não existe mais. Ele vendia na Fragrance, na época. Eu trabalhava na Fragrance. Pra quem não conhece, é uma loja gigantesca de perfumes importados e nacionais. Que tem no shopping por aí. Se eu não me engano, tem no Higienópolis, na Naria Franco. Eu trabalhei nessa loja quando eu tinha 18 anos. E aí eu usava muito. Eu amava esse perfume que ele tinha Wood na composição. E aí, gente, fiquei apaixonada quando a Natura lançou o Wood. O Wood Supreme, né? E aí eu tenho usado muito. E agora, esse daqui, ele é diferente dos dois, tá? Porque o Essencial Supreme, ele tem a pegada mais adocicada. Do Insolência da Guerlain, que ele é mais atalcado. O Wood tem a pegada mais madeira, mais... Uma coisa mais dark, assim. Esse aqui já tem outros de estilo, já. Ele é bem diferente. Ele é mais, assim, mulherão. Ele é uma coisa mais misteriosa. Um perfume mais espumaçado. Mas eu vou contar pra vocês depois, porque eu não sei o que tem aqui dentro. E eu vou contar pra vocês. Eu gosto de estudar pra não falar nada errado aqui pra vocês, né? Pra passar a informação correta. E eu vou estudar essa fragrância. E com certeza vai rolar resenha aqui pra vocês. E aí chegou um kit da Eudora, que vem um sabonete. Com o mesmo cheiro do perfume, ó. Vem... Chama Miss Flo... Flo... Rale. Um hidratante corporal que eu achei muito lindo, gente. Porque ele é assim, ó. Ó, que lindo o frasco. Eu achei muito lindo. Eu já passei ele um pouquinho, só pra testar. Ele tem o mesmo cheirinho mesmo do perfume. É difícil, tá? Achar um creme que tem o mesmo cheiro do perfume. Que fica na pele, né? E aí vem um creme pra nós também. Que chama Miss Flo... Ele vai até passar um pouquinho. Ele tem filtro solar. Ele tem vitamina E, panthenol. Gente, vitamina E é a melhor vitamina pra se passar na pele. Tá? Eu vou passar aqui nas minhas mãos. Então, ele já é uma entidade, já. É um creme em antidade. Ainda vai deixar a sua mão protegida do sol. E vai deixar a sua mão jovem, né? Porque a mão da gente, ela revela a nossa idade. Então, cuidem da mão de vocês. E eu já tava assistindo até esses dias um vídeo do Dr. Wei, gente. Quem gosta aí do Dr. Wei, manda aquela mãozinha assim, aqui embaixo nos comentários. Pra gente conversar. E assim, essa vitamina E que tem aqui dentro. O Dr. Wei, eu tava assistindo. Eu assisti o vídeo até, acho que foi anteontem. Eu assisti o vídeo do Dr. Wei. Ele fala que a maioria dos cremes é tudo, tipo, propaganda, marketing. E ele diz no vídeo que a vitamina E é a melhor vitamina pra gente usar na pele. Então, olha só. Vou mostrar até aqui pra vocês. Ó, tem vitamina E e panthenol. Pra entratar. Agora que a gente tá usando o álcool toda hora na mão, né? A minha mão tem ficado muito seca. E é bom a gente andar com creminho pras mãos. Adorei já. E ele não é tão pegajoso, ó. Ele é um creme meio siliconado. Tem o mesmo cheiro do perfume. Agora eu vou borifar um pouquinho o perfume. Ó, esse aqui, ó. Deixa eu dar zoom aqui pra vocês. Então, gente, fiquem a dica aí. A vitamina E que eu tava assistindo, eu nem falei pra gente falar, né? A vitamina E que o Dr. Wei falou, ela disse que retarda mesmo. É uma das únicas vitaminas, ela e o retinol, que retarda o envelhecimento do corpo. Então, se vocês usam bastante aí a vitamina E, tanto no corpo quanto no rosto, tá? Pra quem tem muita acne, o doutor falou que não é bom usar a vitamina E. É bom usar o retinol, que é a vitamina A, tá? Fica a dica. Agora eu vou borifar o perfume, né? Já passei um creme já na mão. Vou borifar o perfume aqui. É um perfume doce, tá? Então, quem gosta de doce vai a mais perfume. Só que ele é um doce mais sensual. Ele é um doce bem sensual, bem mulherão. Ele chama Miss Florane, tá? Fica a dica, então, gente, desse kit aí da Eudora pra dar de presente. Gente, fiquem a dica aí. Gostei bastante do perfume. Pra quem me conhece, sabe que eu não gosto muito de perfume doce. Eu não sou muito chegada, mas esse aqui eu gostei porque ele é um doce fresco. Com certeza ele deve ter flores também na sua composição. E é isso aí, gente. Eu gostei muito desses produtos que chegaram, desses últimos lançamentos. Vou usar esse sabonete. Eu amo sabonete com cheiro de perfume, porque normalmente quando tem esse sabonetinho assim com cheiro de perfume, ele exala mais, sabe? A fragrância no corpo. Às vezes você não tá afim de usar o perfume quando você tá em casa, aí você pode usar o sabonete, o creme pro corpo e o creme pras mãos, que também tem da linha Florale. Então, gente, esses foram todos os produtos que eu recebi nos últimos lançamentos. Com certeza aí, vai estar no ar essa resenha. É só você procurar aí no buscar ou entrar nas playlists. O que é a playlist, gente, aqui do meu canal? É várias pastas, tá? Que eu tenho aqui. É só você clicar aí no início do meu canal que vocês vão ver. Essas pastas têm os temas que eu mais gosto de falar aqui no canal. Que é perfumes, skincare e maquiagem, que eu amo, amo. E eu falo um pouquinho de moda aqui, até pra falar pra vocês se o look de vocês combina com as fragrâncias que, às vezes, uma coisa tem que bater com a outra, né? Pra deixar tudo certo, né? Em algum lugar. Um perfume que não tem nada a ver com a personalidade dela. Então, pra você saber se aquele perfume vai combinar com a sua personalidade, você assiste os meus vídeos aqui no canal, né? Porque eu conto tudo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada mesmo por terem ficado até o fim desse vídeo. E, ó, um beijo, gente. Até a próxima.